Hoje pessoal eu vou mostrar pra vocês uma função secreta aí no Android que você pode estar conectando no Wi-Fi sem precisar de senha pessoal, isso mesmo Acesse o vídeo até o final que você vai entender do que eu estou falando Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Alguns roteadores pessoal tem esse botão fisicamente no próprio roteador onde você pressiona e ele libera essa função pra você Alguns roteadores não tem esse botão WPS mas nesse meu caso aqui, na maioria dos roteadores simplesmente você pressiona um botão no roteador que eu estou mostrando aqui pra vocês na câmera Esse é o botão, você pode ver que está com o nome WPS Reset Vamos pressionar esse botão Vou pressionar aqui Primeiramente pessoal, eu vou aqui Está trocando a senha do meu Wi-Fi pra você ver que eu vou conseguir conectar ele sem senha Eu vou alterar aqui Vou alterar a senha do meu Wi-Fi Clicar em salvar Beleza, como você pode ver desconectei na minha rede Não tenho acesso mais ao roteador Aparece aqui offline Então vamos lá Eu vou acessar aqui agora as configurações em Wi-Fi Como aparece aqui desconectado Está salvo, mas ele não tem conexão Então a gente vai clicar aqui nesse menu superior E vamos clicar em avançado Isso precisa ser feito pessoal Em menos de dois minutos Se não conseguir, você precisa novamente pressionar O botão WPS Então vamos clicar aqui em botão WPS E vamos aguardar a conexão Vou pressionar novamente o botão E como você pode ver Conectado a rede Wi-Fi Dá um OK aqui E tem acesso total ao roteador Mesmo não tendo a senha pessoal Ele conecta através do botão WPS E assim mesmo depois dos dois minutos Ele continua conectado Esses dois minutos é somente o tempo Que você pressiona no roteador o botão E você conecta no seu celular Pra que não fique aberto Para os demais usuários Então assim você pode conectar Sem a sua senha Caso você tenha um roteador aí Que você não saiba a senha Ou você chegou em algum local E a pessoa não sabe a senha pra te passar Você pode estar simplesmente pedindo Pra pressionar o botão WPS E você faz essa configuração no seu celular aí E vai ter acesso ao Wi-Fi Sem precisar de senha pessoal Pra os roteadores que não tem esse botão WPS Você pode estar fazendo isso Pelas configurações do roteador Acessando através de um celular Ou um computador que já está conectado na rede Você pode estar liberando também esse botão aí Nas configurações do roteador Vou mostrar pra vocês aqui agora Como fazer isso aí Se o seu roteador não tem esse botãozinho aí De WPS Então pessoal Primeiramente A gente vai acessar as configurações aí Aqui em redes Wi-Fi Você vai localizar aí a rede Que você está conectada E você vai clicar em segurar Sobre essa rede Vai clicar em modificar a rede Vai clicar aqui ó Em opções avançadas Aqui onde está Configurações de IP E aí está DHCP Você vai colocar estático Somente pra você Está identificando qual que é o seu IP No meu caso aqui ó Onde está Gateway Ou Gateway padrão Se você encontrar essa forma Você vai localizar esse número Pra você estar acessando as configurações Do seu roteador Então No seu caso Anote o número que está aparecendo aí pra você No meu caso aqui Vou estar anotando isso aqui Vou acessar o meu navegador de internet Aqui vou digitar o mesmo número 9216801 E aqui eu tenho acesso ao meu roteador Se você não conseguir acessar o seu roteador aí Se pedir uma senha Você vai colocar admin como login e admin em senha Ou admin no lugar do usuário E senha você deixa em branco Caso você não consiga Pesquise aí na internet por Senha padrão do roteador Marca tal Se é TP-Link Se é Intelbras Enfim Procura aí o seu modelo de roteador E veja qual que é a senha padrão Ou simplesmente Olha na etiqueta aí Abaixo do seu roteador Que tem usuário e senha padrão Pra você estar acessando Se você não conseguir É porque você já alterou Alguém alterou essa senha pra você Então você vai estar Colocando essa senha aí Acessou aqui a interface inicial do roteador Vamos agora acessar aqui No menu lateral A função WPS Pode ser que essa função aqui Que esse menu esteja em wireless No caso de roteadores da Intelbras Por exemplo Ele fica dentro das configurações de wireless Então você vai clicar aqui E vai ter essa opção de WPS Como o TP-Link Ele já tem aqui Como menu principal E do lado direito pessoal Ele tem algumas funções Então vamos lá pessoal A gente vai clicar aqui em adicionar dispositivo E aqui tem duas opções A gente vai selecionar a segunda opção Aperte o botão WPS No seu novo computador Ou celular Ou qualquer dispositivo No nosso caso aqui Android Eu vou marcar a segunda opção E vou clicar aqui em conectar Então a gente vai acessar aqui novamente As configurações do Wi-Fi No seu celular Dentro de dois minutos E vamos clicar aqui Nesse menu superior E vamos clicar em avançado Pode ser que seja um pouquinho diferente No seu Android Você vai procurar a opção avançado E esse botão aqui WPS Você vai clicar aqui E vai aguardar A conexão com o roteador Ele vai configurar Automaticamente Como você pode ver Ele conectou a rede Wi-Fi Através Da função WPS Então vou dar um ok aqui Então pessoal Mesmo você não tendo a senha Wi-Fi Você vai permanecer conectado Detalhe pessoal Com a função WPS Você não tem acesso As configurações do roteador Como alterar a senha Você não pode configurar o seu roteador Simplesmente você vai ter acesso A internet E a rede Caso alguém conecte Na sua rede Com a função WPS Ele não vai conseguir Ter acesso a nada No seu roteador Então é interessante também Essa parte de segurança Caso você queira passar a sua rede Wi-Fi Para alguém Mas não quer que essa pessoa Saiba a sua senha Ou que essa pessoa Faça alguma configuração indevida No seu roteador Então se você gostou dessa dica Deixa nos comentários abaixo Deixa o seu like Compartilha se for possível Para ajudar a gente Na divulgação E no crescimento do canal Grande abraço para você Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau